E agora convidamos para realizar a última palestra do primeiro encontro técnico de tecnologia da informação dos Tribunais de Contas, a senhora Érica Campos, do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, apresentará o potencial da rede dos Tribunais de Contas. Boa tarde, sou a Érica Campos, secretária de Teirado do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Primeiramente, eu queria agradecer o convite e parabenizar o Tribunal de Contas do Estado do Rio, do Rio de Janeiro, a pessoa da presidente e principalmente a pessoa do juro por essa excelente iniciativa dele de provocar na gente, como tribunais, uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir dentro desse cenário atual. E, coincidentemente, ele me pediu para fazer uma apresentação e, na verdade, ele até me pediu para fazer sobre o tema específico de uma parceria que nós tivemos, de um compartilhamento aqui de solução, de uma forma bem específica. E eu resolvi, do nosso portfólio, e, coincidentemente, eu resolvi falar um pouco além, falar um pouco, sugerir e propor isso também a vocês. Às vezes, estou falando aqui porque a gente nem se converso, nem aliou isso antes. Mas é isso, é da gente ampliar, da gente passar, ver como é que nesse cenário, vamos ver se eu vou ser parceira aqui dos meninos aqui no... Pronto. Nesse cenário que a gente está, como é que a gente pode agir de uma forma diferente para a gente realmente fazer o mais com o menos. Então, assim, a TI, ela é um facilitador, ela age como um facilitador. Ela pode potenciar várias coisas dentro da localização. Apliação da automação, redução de custos, melhoria na produtividade, fazer com que aquela instituição, ela passe a ser, a ocupar uma posição de destaque, ela passe a ser um diferencial dentro do mercado, seja ela qual for. A questão da melhoria na satisfação dos nossos clientes, a gente pode atuar também na questão da educação, com o ensino à distância, enfim. Então, a TI, ela tem... Ela pode potencializar várias oportunidades nos mais variados macro-processos operacionais dentro do tribunal. No nosso caso, aperfeiçoamento da administração pública, os nossos macro-processos, tá? O controle externo, a comunicação, transparência, o próprio controle social também é muito ativo dentro do TCSE. Orientação, capacitação técnica, na área de planejamento, na área de inovação e tecnologia, gestão de pessoas, infraestrutura, enfim. Então, a gente tem... Só que a gente sofre, não só com o TI, assim, vários desafios, né? E dentro das organizações, hoje em dia, a gente tem desafios cada vez maiores, né? Que nós temos que estar entregando produtos e serviços cada vez mais melhores, cada vez mais... Com mais qualidade, numa velocidade cada vez maior, né? Gerando mais produtividade para a instituição e de uma forma mais eficaz, né? Isso tudo com redução de custos, né? Principalmente, hoje em dia, que a gente está todo mundo aqui, né? Nós todos, como instituições públicas, limitada pelo teto, pelo limite dos gastos. Então, cada vez mais, é só o que a gente escuta hoje, né? Não pode aumentar o custeio. Gente, não posso aumentar. Gente, como é que a gente vai investir? Como é que a gente não possa aumentar. Então, enfim. Isso é algo que a gente sempre tem, não só como órgão, mas ainda como órgão fiscalizador, né? Que a nossa responsabilidade redobra, né? Como o Tribunal de Contas. Então, a gente tem que gerar tecnologia. A gente, com redução cada vez maior de custos, né? E gerando uma melhor eficiência. Então, a gente tem que passar a gente de uma forma... Começar a pensar de uma forma mais inteligente, né? De uma forma mais diferenciada, de uma forma mais estratégica. Pra gente conseguir fazer o algo mais ou menos. Principalmente nos dias de hoje. Tô apanhando. Então, o nosso cenário hoje é bastante desafiador. A gente tem, então, muitas vezes eu tenho um ditado que diz, né? Que a crise gera oportunidades, né? Na verdade, eu acho que a crise, ela faz com que as pessoas sejam mais criativas. E essa criatividade, né? Ela gera oportunidades, né? E muitas vezes essas oportunidades vão além da superação da crise, né? Elas levam a um progresso até maior, né? Muitas vezes o uso dessa criatividade nos leva a um patamar maior ainda do que a gente imaginava chegar. Então, é preciso que a gente esteja preparado pra esse novo patamar. Não só esteja preparado, mas que a gente corra atrás. E que a gente parta na frente, né? E dentro da API, o nosso desafio ainda é maior, né? É o desafio das áreas da API especificamente, né? Dentro da API, a gente vive constantemente essa questão de sustentação do nosso lugar versus projetos. Projetos novos, inovadores ou não, mas projetos que, enfim, a gente vive isso constantemente, né? Então, como fazer isso? Como eu manter meus projetos? Porque eu sempre digo, todo sistema desenvolvido, seja ele internamente ou seja ele comprado, adquirido por uma fábrica de software, enfim. Ele é um filho que nós temos que carregar pra vida toda, né? Então, é um filho que nós temos que cuidar, que nós temos que manter durante todo o ciclo de vida dele. Então, assim, e eu tenho aquela equipe sempre minha equipe limitada e cada vez mais reduzida. Principalmente nos casos, a gente tem um cenário cada vez mais desafiador, né? E, além disso, eu tenho que desenvolver novos projetos, com os recursos que eu tenho dentro, com aquele mesmo pessoal que tem que manter os sistemas, eles têm que desenvolver nossos projetos. E uma série de novos projetos, no cumprimento da nossa missão. No caso da Secretaria de Ceia do Tribunal de Contos do Estado de Ceará, nossa missão está muito clara e a gente tem isso muito nítido, né? A primeira, na cabeça de cada um deles, é que a gente tem que agregar valor ao negócio, né? Agregar valor. Até o presidente brinca muito aqui, eu tô falando negócio, negócio. O que é negócio, assim, eu tenho forma de... Enfim. Então, é isso. É como agregar valor ao nosso negócio, como agregar valor ao negócio do Tribunal, no cumprimento da missão institucional do Tribunal, com cada vez menos recursos. Então, é um grande desafio que a gente tem. Dentro do Tribunal de Contos do Estado de Ceará, a gente passou por um desafio ainda maior, nesses últimos anos. Com a extinção do Tribunal de Contos dos Municípios, né? O Tribunal de Contas... O Estado de Ceará é um dos poucos tribunais de contas que tinha, do D. do Bairro, o município do Tribunal TCM e TCE. E a gente passou por uma experiência, dois anos atrás, né? Com a extinção, que depois voltou... Acabou o Tribunal de Contos dos Municípios. Quando foi o período depois... Não, o Tribunal não foi mais extinto. Volta tudo o que era antes. E agora, não. Agora, no passado, né? No final do ano, foi efetivamente... O Supremo decretou, realmente, a extinção do Tribunal de Contos dos Municípios. E a gente incorporou isso. Só que a gente incorporou de uma forma bem mais desafiadora ainda. Porque, por questões outras, o Tribunal de Contos dos Municípios, nesse momento da antiga extinção, digamos assim, a anterior e essa, nesse período, ele sofreu demais. Ele sofreu financeiramente... Ele perdeu 20 milhões de orçamento dele. Assim, de um dia pro outro. Então, assim, ele deu uma crise muito grande. Crise emocional, crise financeira, crise estrutural, enfim. E a gente teve que receber isso. Se vocês terem uma ideia, o Tribunal perdeu... Todos os contratos de terceirização dele... Todo o contrato foi extinto. Então, não todos os terceirizados, que normalmente, embora não dê você, né? Na verdade, uma prática, mas os Tribunais de Contos, normalmente, alguns ainda continuam com uma quantidade grande de terceirizados. Então, assim, só na TI nós perdemos 53% do quadro de colaboradores dentro da TI. O TCM, né? No caso, que hoje é TCE. Então, assim, isso foi geral em toda organização. Contratos de... Contratos de suporte, de histórias, de servidores, de... Enfim, de serviços básicos, inclusive de TI, de manutenção de nobreitos, enfim. Suspensos por falta de pagamento, enfim. Então, a gente recebeu isso num cenário bem crítico, né? E a gente tinha que continuar caminhando com o Tribunal de Contas do Estado. Tinha que continuar nossos projetos de vento e pouco, como estavam. Tinha que receber tudo isso e tinha que fazer funcionar, em dia seguinte, o Tribunal de Contas dos municípios. A gente não podia ter uma quebra. A gente não podia mostrar pra população, a gente não podia dar isso pra população, né? Alguma perda, que essa fusão gerasse uma perda pro cidadão, pro juridicional. O cidadão, como eu faço, já sou público geral. Então, assim, foi um cenário muito mais desafiador pra gente recentemente, né? Pra vocês terem uma ideia, em termos de tecnologia, tá? A gente tinha no TCE... Os números são... Sou míope, tá? Falei pela pequena, não tava me ajudando. Mas nós tínhamos na faixa de 105 juridicionados no TCE. Com a chegada do TCE, nós pulamos de 105 juridicionados pra 5.328. Ou seja, é uma ideia do crescimento quase de 5 mil por cento. Nós aumentamos os nossos clientes, né? Não só clientes, é o nosso juridicionado, porque o nosso cliente vai além dos juridicionados, né? E a quantidade de usuários internos da gente, nós tínhamos 450 servidores. Hoje nós temos 765. A quantidade de chamados pela central de atendimento, nós tínhamos 200 chamados por mês. Nós passamos a ter mil chamados por mês. Então, assim, com a redução de 53% do pessoal. Então, inclusive nessa questão do chamado, até foi o que motivou o Lúcio, né? Eu pedi até pra que o TCE estivesse falando pra vocês sobre isso. A gente chegou a fazer um contrato, um edital, abrindo, távamos abrindo o processo de licitação, de uma contratação de uma central de serviço via UST, né? Então, assim, até porque era uma determinação do tribunal que os órgãos passassem a trabalhar não por homem, hora, nem por pessoas, enfim, mas sim por unidades de serviço. Isso já foi um grande... Então, assim, quando a gente chegou e recebeu isso dentro do nosso cenário, foi até uma oportunidade de estar no ano passado no evento do Tribunal de Comunidade em São Paulo, e a gente discutiu muito isso, inclusive, em rodas de discussão, essa questão, inclusive, com o próprio TCU. Essa questão da contratação por unidade de serviço, né? Porque você fazer uma contratação dessa, de unidade de serviço, o presidente queria fazer isso pra todas as áreas. Desenvolvimento, infraestrutura, suporte... Gente, é um tiro no pé. Minha equipe é praticamente para o lado terceirizado. Como é que eu vou pegar todo o meu conhecimento, todo despertício, na cabeça dos analistas que desenvolvem as aplicações e vou pegar e tirar. Da onde podia. Porque eu podia, muito provavelmente, aprender toda a equipe, né? Então, assim, enfim, a gente resolveu fazer só trabalhar isso de forma gradativa e começou a fazer pela parte de suporte. Porque não ia ter muito impacto, né? Que era um sistema que, enfim, era uma atividade que não necessitava de muito conhecimento do negócio. Era uma atividade mais operacional. E aí, a gente trabalhou todo, fez vários estudos com vários órgãos, com vários... Enfim, estudamos vários editais e a gente trabalhou no termo de referência com essa licitação da central de serviço. Foi o que a gente compartilhou com o pessoal aqui do TR, do TCE do Rio de Janeiro, que estava precisando fazer um trabalho semelhante. E acabou que eles licitaram e a gente não. Por quê? Porque foi justamente na fusão dos dois tribunais. Então, quando a gente estava... E a gente passou um período, até a decisão do Supremo, de indefinição. Vai fechar, vai voltar ou não vai? Vai extinguir ou não vai? Então, nesse período era quando a gente estava solto na estação. Então, a gente precisava remodelar, reestruturar, fazer novo escopo para o termo de referência com a chegada do TCE. E aí, com a chegada do TCE, com toda essa situação, estrategicamente, a gente foi decidido que a gente iria dar um pé no frio nesse momento. Porque a gente tinha todo o processo de implantação, catálogo de serviço a ser desenvolvido, eu ia precisar ter minha equipe disponível para poder estar trabalhando nisso, enfim. Resolveu-se não suspender um pouco, embora a gente já tivesse até quase propostas novas, com um novo escopo desenhado, veio essa decisão, tá certo? Então, assim, só mostrando para vocês o contexto do que realmente a gente passou, o que a gente tem passado e como é que a gente está superando, dentro desse cenário, cada vez mais redução de custos, tá? Então, assim, a quantidade de computadores, enfim, aumentou 116%, a quantidade de contratos permaneceu a mesma, na verdade, tem reduzido, né? Porque, enfim, a gente agora, a partir do momento que os contratos estão vencendo, a gente está unificando, então, está reduzindo, mas quando a gente recebeu o TCE, exatamente a mesma quantidade de contratos, aumentou, na verdade, a mesma quantidade de contratos. Então, o equipamento de rede, a gente teve uma péssima de 71% para administrar todo esse ativo de rede, né? da nossa infraestrutura, com uma pessoa a mais, só que veio do TCE, que trabalhava na infraestrutura, e as aplicações, teve uma péssima de 53,3% das aplicações, que logo em seguida começaram a ser unificadas. Desculpa. Então, é isso, a gente teve realmente um aumento grande de serviços e uma redução de recursos humanos, então, essa balança aí, né, ficou aí no déficit de 40%. E aí, a gente se questionou, o que que nós vamos fazer? Como é que nós vamos se estruturar em relação a isso? E a gente resolveu atacar, principalmente, essa questão da governança. Inclusive, a gente, não só a governança de uma forma geral, mas a gente resolveu se estruturar internamente, como TI, até mesmo com a chegada dos profissionais do TCM, os poucos que vieram. Então, assim, normalmente foram servidores ou carros condicionados, porque não tinham nenhum terceirizado. Então, só vieram isso, então, a gente acabou se estruturando internamente, rever a estrutura organizacional da TI, e a gente resolveu, inclusive, fazer uma caixinha, uma caixinha, como diz o autor, unidade organizacional só de governança de TI, dentro da secretaria de TI. Hoje, a secretaria de TI do Tribunal, gente, por incrível que pareça, só tem, praticamente não existe. Ela tem a figura, tem o secretário de TI e o diretor de TI. Não tem mais ninguém, não tem mais nenhuma unidade organizacional abaixo. Então, assim, não tem a menor condição da gente trabalhar dessa forma, principalmente no cenário que a gente está agora. Então, assim, a gente fez realmente o estudo, levou para o presidente toda a proposta, nova proposta de trabalho. E, realmente, a ideia agora é investir em governança, em controle, em controle de processos, em monitoramento, né? Para que a gente consiga, realmente, otimizar os recursos que a gente tem internamente, tá? É tanto que eles se surpreendem numa reunião que a gente vai apresentar o plano de trabalho, que é que a gente... E, com outras pessoas de logo, é, eu disse, não, vamos trabalhar em pessoas. Eu quero, nesse momento, eu vou reestruturar. Porque, primeiro, eu tenho que levar um nome, né? É, se reestruturar, então, a ideia é se reestruturar internamente com as pessoas que a gente tem e otimizar ao máximo aqueles recursos. Aí, sim, a gente puder chegar no nível, não. Realmente, agora, nesse momento, eu preciso... E não sair só pedindo pessoas por pessoas, porque não é essa realidade, né? Então, é realmente agregar essa questão da governança de TI. Convidamos, agora, para a assinatura da Carta Compromisso, que será celebrada entre os representantes de Tecnologia da Informação dos Tribunais de Contas dos Estados do Rio de Janeiro, do Estado de Goiás e do Estado do Ceará. Além dos Tribunais de Contas do Município do Rio de Janeiro e dos Municípios de Goiás e do Tribunal de Contas da União. Os senhores... ... 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